Tem alguém que te ama muito e te admira e vai chegar até você e vai se declarar dizendo que você é a pessoa certa e que não consegue ficar longe de você. Tem alguém que já está se lembrando de você e você vai saber que é Deus fazendo, que é Deus confirmando. Porque o teu Deus vai trazer a realização de uma grande vontade, sonho, desejo que você tem clamado e pedido. E Deus tem o melhor para a sua vida e Deus vai entrar na tua vida amorosa. Você vai ser feliz, você vai florescer, vai conquistar. Tem alguém preparado pelas mãos de Deus que virá na tua direção para ser benção na tua história. Que vai ser benção na sua vida e vocês vão crescer e vão prosperar e serão felizes. Porque o que Deus une ninguém separa, o que vem de Deus é leve, traz paz, é manso. Aleluia! Deus vai enviar para a sua vida uma grande benção e já pode comemorar. Porque Deus fez você para conquistar e você será feliz em todas as áreas da sua vida. Não existe só uma ou outra. Em todas as áreas Deus te fará vencer, te fará prosperar. Aleluia! E fará você viver um tempo novo. Porque tem coisa boa, tem coisa grande, tem presente de Deus chegando para a sua vida. Ela vai ser decantar. Eu vejo você abrindo uma caixa de presentes. Mas é algo tremendo, lindo, preparado por Deus. E você abriu essa caixa e comemorava muito. Deus manda lhe dizer que Ele vai começar a realizar, vai começar a fazer, vai começar a cumprir. O que estava dando errado, o que estava embaraçado. O que estava difícil, Deus vai fazer tornar fácil na sua vida. Toma aposta dessa palavra revelada. Deus vai confundir o homem para te abençoar, para te honrar, para te exaltar. Porque é Deus que levanta do futuro necessitado e faz-se assentar no meio dos grandes, no meio dos príncipes. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te ungiu e te escolheu. E o homem vai ter que ver, as pessoas vão ter que ver Deus te honrando, cumprindo a promessa e te fazendo muito feliz. Tem coisa boa chegando e você vai comemorar muito, amém? Declare nos comentários, é para mim, eu recebo e eu tomo posse dessa palavra. Amém, queridos, compartilhe esse vídeo com mais de 20 pessoas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.